Estamos já no melhor dia de nossas vidas, estamos já em ações de graça, agradecendo ao Pai dos Espíritos por manter este Espírito justo, perfeito nele, neste corpo, para viver mais um dia na terra dos viventes. Sou grato ao Pai porque acordei, estou vivo. A esperança de viver dias melhores está em mim, depende de mim e age por meio de mim, me ensinando a verdadeira vontade do Pai, que é suportar uns aos outros em amor e amar mesmo sem ser amado. Bem-vindos, sejam todos, você está no programa Manhã de Confissão de Fé. Nós estamos aqui para aprender, não a lei e a graça. Este programa de Manhã de Confissão de Fé é para aprender coisas da vida. E hoje eu quero falar sobre isso. Vítimas do amor fingido. Você já foi vítima de um amor fingido? Você sabe o que é um amor fingido? É o que a maioria dos crentes da lei e da graça tem. O amor fingido, uma hora da caminhada, ele será demonstrado. O amor fingido é aquela pessoa assim, estamos juntos, até que... Até que você fale alguma coisa que ela não goste. Até que você faça alguma coisa que ela não gosta. E aí o amor acaba. O amor com hipocrisia é esse amor de... Estamos juntos. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo no amor de Cristo. Você já ouviu eu falar isso? Eu te amo no amor de Jesus? Eu te amo no amor de Cristo? Isso é um amor farisaico. Os escribas e os fariseus, eles só amavam quem praticava a sua mesma religião. Eu vivo isso. Eu vivi isso. Pessoas que me diziam, estamos juntos até depois do fim. Estamos juntos. Eu te amo. E dentro de mim, o Espírito que me sonda, que me guia, diz... Eu vou te mostrar o quanto Ele te ama até que você o cutuque. Até que você o diga algo que o contrarie. Até que você digue uma verdade, meia verdade ou uma verdade inteira. Eu tenho uma frase comigo que diz assim, que me acompanha nessas minhas experiências relacionais com outro ser humano. Permita-me te mostrar o quanto tu é espiritual até que eu erre com você. Erre. Não que você deva errar. Deslize. Deslize com a sua irmã. Erre com o seu irmão. E você vai descobrir que você nunca foi amado. Era uma hipocrisia. Era um amor fingido. Ora, vocês sabem disso. Onde estão aqueles irmãos da antiga denominação de vocês? Ora, eu pergunto. Onde estão aqueles irmãos que se chegaram aqui um dia dizendo que me amava? Uns diziam que dava vida por mim. Quando eu um dia, pum, admoestei, exortei, como diz Paulo, quando eu coloquei em prova aquilo que eles diziam que estavam juntos, mostrei a eles que eles nunca estiveram juntos comigo. Eles foram beneficiados pelo conhecimento que eu revelava. Eles foram beneficiados pela chave que estava abrindo a prisões deles. Quando falou alguma coisa que eles não gostaram, quando foram repreendidos e foram admoestados, viraram as costas. Mas não foi pra mim. Foi pra eles mesmo. Porque eles já estavam descostas. Há muito tempo eles precisavam saber. Vítimas do amor fingido. Quantas pessoas nesse momento foram vítimas de um amor fingido? Não era amor, era hipocrisia. Só queria sugar. Só queria tirar de você. Só prestava enquanto você podia fazer. Só prestava enquanto você podia dar. Só prestava enquanto você entregava o prato de comida na mão. Levava o copo d'água na mão. Só prestava enquanto você fazia o café. Enquanto você partia o pão. Só prestava enquanto você lavava a roupa. Só prestava enquanto você dava o dinheiro. Só prestava enquanto você passava a mão pela cabeça. E o dia que você errou, não te suportaram. O apóstolo Paulo deixou claro. Isto é graça. Existe uma diferença de evangelho da graça. O que mostra o que é lei e o que deve viver. E existe graça. Graça é essa capacidade de superar uns aos outros em amor. Graça é a capacidade de perdoar 70 vezes 7 milhões. Graça é a capacidade de você não olhar o seu irmão segundo a carne. Graça é a capacidade de suportar uns aos outros em amor. Graça, nos dias de Paulo, ele colocou claro, perdoai-vos uns aos outros assim como ele vos perdoou. Isto é graça. O resto é hipocrisia de dizer eu vivo em graça. Mas não suportar o seu irmão. De achar que você é melhor do que ele. Sim, porque quando o seu irmão erra com você, você vira as costas, não perdoa, não se coloca no lugar dele, você olha ele segundo a carne e se acha melhor achando que você nunca vai cair no erro cometido por ele. E aí, você não tem a hombridade de mostrar o amor. Porque o amor não acaba nunca. Não é amor que a pessoa tinha por você. Era hipocrisia. O amor, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor não acaba jamais. O que acaba é deitar na sopa. O que acaba é o aproveitamento. A pessoa se aproveitou de você, você falou umas poucas e boas, você explodiu. Porque se você não tivesse falado, se você não tivesse reagido, se você não chutasse o balde, estava aí nas suas costas, até agora. Estava aí diante de você, tapinha nas costas, rindo, abraçando. Mas sabe o que aconteceu? Este vulcão que há dentro de você entrou em erupção. Você chutou o balde, falou meio as verdades e eles, ó. E a rúxua, nos dias de sua carne, fez isso. Esperou, quando juntou todo mundo, ele... Começaram a botar a mão no bolso e falaram, dura esse discurso. E ó, correu. Ele virou para os discípulos, tudo com carão, eles perguntaram aos discípulos, e vocês também não vão embora? Eles tinham um amor sincero e verdadeiro por ele. e eles disseram, para onde iremos nós? És tu que tem a palavra da vida eterna? Abençoado, quem ama, ama mesmo. Pode ficar triste, pode ferir, pode fazer o que for. Quem ama, ama mesmo. Só pode dizer que está junto, só pode pronunciar a frase, eu te amo, quem está preparado para engolir cobras e largados. Só pode dizer, eu estou junto, quem não vai te olhar segundo a carne. Quem vai viver com você ali, no dia bom, no dia mal, quando você estiver triste, quando você estiver alegre, na doença, no corpo saudável. Este pode dizer, eu estou junto. Porque não te ama por aquilo que você faz, te ama por aquilo que você é. E eu vou lhe dar um conselho. É melhor você viver com uma pessoa sincera do que com dez hipócritas te rodeando. Houve um tempo aqui no nosso espaço que o negócio aqui estava muito cheio. Estava muita gente. Agrumerado, não cabia mais lugar, a rua fechada. Eu disse à minha esposa, não há amor uníssono entre nós. Há muita gente hipócrita. Eu vou sacudir a roseira. E um dia, num domingo, quando estava bem cheio, eu... PUM! Fiz igual Jesus no Yalcha e a Rúxua nos dias de sua carne. Eu... PUM! Larguei o doce, como dizem os meus irmãos da Bahia. Pasmem! Alguns irmãos que já estavam conosco dois, três anos, quando ouviram eu falar umas verdades, nunca mais apareceram. Diziam que me amavam, que estavam juntos, nós vamos juntos, nós vamos pra lá, nós vamos pular amarelinha, nós vamos pular verdinha, nós vamos pular na linha vermelha, na linha amarela, na linha ver... Quando o pau cantou, não foi preciso nem eu pronunciar o nome. Eles vestiram a carapuça e disseram, em silêncio, dura esse discurso. O pai me consolou com o seu espírito, me fazendo entender que é melhor você estar com cinco, com amor puro, sincero e verdadeiro, do que com cinquenta falsos do seu lado. Não fique triste por quem foi, se alegre com quem ficou. Não fique triste com quem te abandonou. Se regozije com aquele que virá, já conhecendo o seu temperamento, a sua forma de agir e o seu caráter, que não se deixa se corromper por frases leves ou pesadas. Você é o que é pela graça de Deus. Não estamos aqui para agradar a homens. Se o fizéssemos, não seríamos servos de Cristo. Estamos aqui para ser sinceros, autênticos e verdadeiros. Quem te ama, não te modifica, te acrescenta e deve te aceitar do jeito que você é. Sabe por quê? Porque por mais que você faça, o hipócrita, o que te ama com amor fingido, nunca vai estar satisfeito. No momento em que você esbarrar na hipocrisia dele, ele irá te abandonar, como abandonou aquele naquele madeiro, como abandonou Paulo, como abandonou a mim, como abandonou a você. Por isso, não se fira, confie somente em quem ficar do seu lado, respeitando a sua maneira de agir, de pensar e de falar. E quem quiser ir, que vá. Quem achar duro o discurso, que procure um discurso melhor. Mas quem estiver em busca de uma amizade sincera, pura e verdadeira, com certeza vai saber te suportar nos dias maus, no dia que você estiver estressado, e esses, sim, vão usufruir daquilo que você tem de melhor, a sinceridade e não a hipocrisia. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo de número 9, o amor seja sem hipocrisia, sem fingimento. Isto é graça. Evangelho da graça é dividir lei e o que Cristo fez. Graça é você suportar uns aos outros em amor. você viu o que o Mário fez, o Mário Valério, que está aí comigo, usando o teu nome aqui, Mário. Você viu o que o Mário Valério fez? Não vou mais lá. Ué, mas eu vou deixar de ser amigo do Mário Valério por algo que ele fez com ele? Eu estou aproveitando a minha hipocrisia? Algo que já ruía dentro de mim contra o Mário? Porque ele fez algo com você resolva vocês dois. O amor não pode ser sem fingimento, sem hipocrisia. Se eu tiver algo contra o meu irmão, eu vou sentar e vou resolver. Sabe por quê? Porque o meu sentimento não é um sentimento de hipocrisia. Eu não sou falso. Eu não sou hipócrita. Quando eu não gosto, eu não gosto. E acabou. Eu não vou dar tapinha nas costas de ninguém. Não vou dizer que eu estou junto, que eu amo e depois, lá dentro, como a síndrome de Judas, me mostrar quem eu verdadeiramente era. Judas comia na mesa com os discípulos, tomava conta do recurso do mestre, andava com o mestre, tinha status de apóstolos, seguia o mestre, mas lá dentro o seu amor era fingido. E Cristo foi vítima desse amor fingido. Eu fui vítima, você foi vítima. Mas eu não estou vitimizado. Isto me trouxe experiência. Consolado pelo Pai, hoje eu estou mais maduro e todas as vezes que se aglomeram perto de mim, eu mostro Geraldo na sua essência e só vão ficar quem verdadeira me amam do jeito que eu sou, do jeito que eu vivo e do jeito que o Pai quer. Melhor dia, graça e paz e cuidado com o amor fingido. Assim é graça eterna.